Tem um visto que chama O1, que ele não é para você residir de forma permanente nos Estados Unidos, mas você pode renovar ele, assim, constantemente, né? E a primeira vez que você recebe ele, você recebe por três anos. Então, você pode residir, trabalhar, estudar aqui por três anos. Esse visto, eu diria que com seis meses, você consegue estar com o visto em mãos, até talvez um pouco menos, e entrar aqui nos Estados Unidos. É um visto bem mais rápido. Pode ficar três anos e pode renovar depois desses três anos. Mas aí, né, entram os requisitos. E essa taxa de renovação é provável? É bastante fácil? Vai depender do... O que que acontece? O O1, você vem para os Estados Unidos para desempenhar um trabalho X ou para empreender numa área Y. Você precisa demonstrar depois desses três anos que você realmente trabalhou nessa área, que você prometeu que é trabalhar e que existe ainda trabalho disponível para você fazer depois desses três anos. Então, uma pessoa que realmente está vindo para cá com interesse de trabalhar, eu acho que é tranquilo realmente a renovação. Porque é simplesmente mostrar o que foi feito aqui durante esses três anos, sabe? E tem umas pessoas que vão para os Estados Unidos que têm uma profissão, digamos, um profissional liberal aqui, né? E hoje em dia também isso, até que no Brasil você pega um motorista de Uber e ele estudou engenharia, entendeu? Tem pessoas assim. Mas nos Estados Unidos é muito comum um brasileiro ir para aí e ficar trabalhando num trabalho que ele não faria aqui no Brasil, né? Por exemplo, ele estudou alguma profissão... Ele é um profissional liberal e vai trabalhar numa coisa mais braçal. Esse... Isso também serve para isso, não? Então, não pelo... Por quê? Porque você está aplicando para trabalhar com o que você fazia no seu país de origem. Tanto o O1, que a gente acabou de falar que é um visto mais rápido, né? O EB2NW, que é o que demora cerca de dois anos. Esses são vistos que você precisa mostrar para os Estados Unidos que você está vindo trabalhar com o que você já faz no seu país. Então, não seria um visto para esse tipo de situação. É claro que cheguei aqui, não deu certo, tentei trabalhar na minha área, não deu certo. Eu posso trabalhar com outra coisa. Assim, não tem, digamos assim, um impedimento de trocar de área. Mas é esperado que pelo menos você tente, né? Por exemplo, num processo de naturalização, depois que você pega o seu green card, depois de cinco anos trabalhando, né? Você pode aplicar para naturalização, se tornar um cidadão americano. Vão pedir, talvez, né? Para você demonstrar que durante esses cinco anos você cumpriu os requisitos desse visto que você aplicou. E aí, vamos supor que durante o primeiro ano você trabalhou como engenheiro ou tentou trabalhar como engenheiro, aplicou e tal, não deu certo. Começou a trabalhar como Uber. Não tem problema. Desde que você mostre para a imigração que houve essa tentativa, que você mandou currículo, que você até mesmo chegou a trabalhar numa empresa, né? Não deu certo e agora está seguindo outros caminhos. Não tem problema fazer essa troca. Mas, inicialmente, você precisa, sim, trabalhar naquilo que você se propôs a fazer. E o visto que mais te pedem é esse, o EB2? É, eu diria que hoje em dia o visto que... Engraçado, tem um que chama EB1 que esse ano, por acaso, a gente está tendo bastante cliente para esse visto específico, mas eu diria que o EB2 é o que hoje em dia tem a maior procura. Por quê? O EB1, a barra é muito alta. Você precisa, por exemplo, ter publicações em revista científica. Você precisa, dependendo, por exemplo, o engenheiro, ter patente registrada, ter trabalhado em cargos altos dentro de empresa e mostrar que seu salário é muito acima da média. Então, acaba sendo um visto mais difícil de conseguir o EB1. É mais difícil, né? O EB2 é um pouco mais tranquilo, assim, eu diria, sabe? A diferença principal desses dois é que no EB2 a gente precisa demonstrar que a área que você trabalha é de interesse nacional dos Estados Unidos. No EB1, não. Eu não preciso demonstrar que a área que eu vou trabalhar é interessante. Então, por exemplo, talvez para o repórter a gente consiga o EB1. O EB2 talvez não faça sentido porque eu preciso mostrar o interesse nacional, que é um pouco mais sensível, né? E se você quiser imigrar a partir do visto de turista, não há a menor possibilidade, né? O que acontece? Quando você, por exemplo, visto de turista ou visto de estudante, B1, B2 e o F1, você vem para os Estados Unidos para cumprir o que aquele visto permite. Então, se eu estou com o B1, B2, eu posso entrar aqui para visitar familiares, para visitar alguma cidade, posso participar de um seminário, posso participar de maratona, enfim. E o F1 vai me permitir estudar aqui, seja em universidade, escola de inglês, né? Isso, independente da idade. Uma pessoa de 50 anos ou uma pessoa de 15? Certo. Certo. Então, você tem que entrar para trabalhar, para trabalhar não, desculpa, para estudar ou para visitar, né? De acordo com aquele visto. O que que acontece? Os Estados Unidos, eles dão um prazo de 90 dias para você mudar de ideia. Então, se eu entrei aqui nos Estados Unidos como turista, que visitei minha família aqui e tal, mas depois desses 90 dias, percebi que eu quero ficar. Você pode trocar para um outro visto, só que você tem que esperar esse período. Eles chamam de dual intent, você ter mais de uma intenção. O visto de turista não permite que você tenha dupla intenção, mas depois de 90 dias, o governo americano entende que você pode mudar de ideia, entendeu? Então, estou aqui dentro, depois de 90 dias posso aplicar para um outro visto e ficar aqui nos Estados Unidos, seja de estudante, seja de trabalho, né? Você espera os 90 dias, aí no dia de número 89 você vai providenciar isso, é isso? É. Ou não? Assim, eu recomendo os clientes que fazem isso, né? Eles esperarem mais do que 90 dias, porque 90 dias é muito, assim, é exatamente o prazo que a autoridade americana te deu. Então, vou pegar aqui um exemplo. Uma pessoa entrou aqui nos Estados Unidos, namorava à distância com um americano, entrou aqui para visitar. Durante os primeiros 90 dias, ela ficou aqui visitando, pensando em voltar. Tinha, inclusive, passagem comprada de volta. Mas depois do, sei lá, de 100 dias aqui dentro do país, eles decidiram casar. Então, ela se casou e agora, como esposa, cônjuge de um americano, você pode aplicar para um green card. E aí, né, depois desses 100 dias, eu faço solicitação do meu green card por casamento. Então, não é que você... A regra é, você não pode ter a intenção de residir aqui nos Estados Unidos quando você entra como turista. Mas, eles entendem que você pode mudar de ideia. Então, eu que estava visitando aqui meu namorado, que a gente namorava à distância, a gente decidiu casar. E tudo bem, depois de 100 dias a gente se casou, agora eu solicitei, né, a minha residência permanente. Mas é um prazo que é bem sensível, porque a autoridade americana pode entender que, por exemplo, se você se casou, digamos, dentro dos primeiros 30 dias, eles vão entender que, na verdade, a sua intenção, quando você entrou como turista, era casar e não visitar, né? E aí, isso pode trazer algumas consequências imigratórias negativas. Então, você teria que gastar os 90 dias, ainda que vocês casassem, morassem com a pessoa. Ah, não importa. Você não podia ter o ato de casar e ter um documento. Que aí, isso comprovaria a sua intenção inicial, não era a intenção que você declarou. Isso. É isso? É. Você sempre, quando entra nos Estados Unidos, tem que ter a intenção que aquele visto permite. Então, se você tem a intenção de morar aqui, eventualmente trocar de um visto, mas está chegando como turista, nunca fale que a sua intenção é morar aqui, né? Você tem que falar que você está aqui para visitar. E aí, tudo bem. No meio do caminho, mudei de ideia e vou aplicar para um visto de residência permanente. E aí, tudo bem. Mas eu estou preocupada assim, já que seu visto é de 90 dias, você pode ficar sem? O visto de turismo, normalmente, o que eles concedem são seis meses. Normalmente, quando você está entrando aqui no país, para o visto de turismo, B1, B2, eles concedem seis meses para você ficar aqui dentro. Nesses seis meses, você pode estudar inglês? Não. Aí, vai depender. Você tem algumas escolas que permitem, até pelo período de tempo, tá? Eu não sei dizer exatamente, mas eu diria que, assim, quatro semanas, cinco semanas, você consegue estudar inglês com visto de turismo, sim. Até porque eu já fiz isso. Eu morei aqui em 2012. E aí, eu vim com visto de turismo e estudei por quatro semanas. Estudei inglês e estudei fotografia. Então, é permitido, mas tem um limite temporal, sabe? Dependendo de quanto tempo você vai ficar, quanto tempo você vai estudar, precisa, de fato, ser um visto de estudante. E aí, depois você mudou o seu visto? Quando eu cheguei, agora, dessa vez, eu cheguei aqui como estudante, né? Fiz mestrado e eu troquei para um visto de trabalho temporário. E aí, agora, eu vou casar em agosto e aí eu vou trocar de novo de residência permanente, por casamento. E ele é americano? Ele é americano. A gente se conheceu na faculdade, inclusive. Olha, é uma história bem interessante. E aí, você vai ganhar automaticamente a cidadania? Ou não? Você ganha a permanência? Não, não. Eu tenho que fazer a solicitação e, primeiro, eu recebo um green card provisório de dois anos. E aí, depois desses dois anos, eles vão analisar nosso relacionamento e vão ver, ah, isso daqui é um relacionamento de verdade? É, então, vou te dar outro green card que aí é um... O que acontece? Quando você casa, você tem um período de prova, digamos assim, né? Eles te dão dois anos para provar que seu relacionamento é verdadeiro. é verdadeiro. Então, vamos dizer que eu casei com americano, mas esperei cinco anos, desculpa, para aplicar para o green card. Eu não vou receber o green card provisório. Eu vou receber já um permanente. Mas, se eu casei e apliquei logo depois, eles vão me dar um green card temporário e depois de dois anos vão me dar o permanente. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o cesteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que eu recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom Leda5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? No site da Doctors First, estou esperando vocês. Cesteto da Leda, cupom Leda5. Até lá. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli, é claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, estou te esperando, hein? Vem nessa. Vem nessa.